O pai tá apostador, mano, acabei de ganhar, na realidade eu perdi, perdi uma e ganhei outra, apostei no empate do Grêmio e apostei na... O que tem agora? Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui a história, tô com R$17.000,00, eu tô com R$20.000,00, porque eu apostei de novo aqui, acabei de apostar, não vai na minha aposta, eu só não manjo muito aí, apostei no Atlético Mineiro, apostei R$27.000,00 no Atlético Mineiro, mano. Primeiro link na descrição, galera, não é venda de curso, não é robô, é pra você fazer o cadastro na Estrela Bet, somente isso. Estrela Bet é um site de apostas, aonde vocês podem apostar, fazer apostas esportivas, né? Deixa eu só ver em quem que eu apostei ontem, cara. Perdi ontem um empate, é... Não, eu ganhei no... Ganhei R$27.000,00, não, peraí, ganhei R$5.500,00 na aposta do... Apostei que quem ia ganhar? Vasco ia ganhar, ganhou. Mas é o seguinte, rapazada, tô subindo esse vídeo ao vivo pra vocês, hoje é... Meia-noite já, quarta-feira, e o Tcholão, ele quer ir embora pra casa, mano. Quer desistir da vida, sei lá o que que ele quer. Cadê o Codorno, rapaz? Cadê o Codorno? Chama o Codorno! Aproveitar que o Tcholão não curte muito o Codorno, pra tentar entender o que que acontece, mano. Eu não sei o que acontece, mano. Não sei, sinceramente. Eu acho que o Tcholão tinha um baita potencial de ser um meme. Ele é um meme ambulante, sabe? Pô, acho que ele tem capacidade de mudar a vida dos pais. Assim como o Beto tá indo, tá fazendo, mas falta ele, cara. O que que o Tcholão tem, pai? Você que tava dormindo lá no poço? Pai, não sei não, é o espírito de... Sei lá, pode ser preguiça, pode ser depressão, não sei. Pode ser vários elefatores, mas... Sei lá, parece que acaba em si, se ele quer continuar na mesma. Falei com ele, ele não vai mudar, não vai mudar. Porque ele não vai mudar, falei, não vai mudar se tu continuar na mesma. Se ele sair da casa, ele vai perdendo amizade. Fechou? Fechou. Vamos ver aqui, mano. Vamos lá. Não esquecer, galera, o primeiro link na descrição aí é o site da Estrela Aberta. Só pra você se cadastrar. E o primeiro depósito, você dobra o salão. Se você colocar mil, você vai pra dois mil. Seguindo as regras aí. Eita, Beto! Aí! Tamo aqui no poço. E aí? E aí, Tcholão? E aí, Tcholão? E aí, Tcholão? Agora sim, não. E aí, Tcholão? É o que aconteceu? Tcholão, você quer ir pra casa? Hã? Você quer ir pra casa, Tcholão? Não vai, mano. Não vai, Tcholão. Vai pra onde? Vem cá, Tcholão. Vai quebrar a porta, Tcholão. Bora, entra e entra. Vem aqui. Entra! A gente vem dar só um recado, pô. A gente só vem dar um recado. A gente vai atrás de você. É doido, hein? Bora, vem pra cá. Oxi. Fala bem. Não, vem pra cá. O que foi, mano? Tá assustado com o que? Vem cá, Tcholão. Vai conversar só, pô. É, só conversar, pô. Nós tá com nada aqui não, Baitulo. Ele acha que vai fazer o quê? Sei lá. Vou voltar lá. Vou lá, vou lá no Poço, pô. No Poço? É, a gente tem que falar com ele. Ele não poço, não. Não, não. A gente vai esperar ele. Ele não vai cair pra sempre. Tcholão, ficou lá, com raiva de nó lá. A gente começou a gravar lá. Mas ele ficou com raiva de nó lá. Eu queria gravar assim. Mas ele quer vir embora? Vocês nem viram isso? Nem responder, responderam. Ele não queria, não. Só ficou calado. E depois saiu correndo lá pra rua. Ah, não vou dar ibope, não sei o que, não sei o que lá. Aí saiu correndo, foi. Desse jeito mesmo. É que eu quero tomar a cama da nossa mão. Não é o caso sério, viu? Não sei o que ele quer, não. Acabou, tenta ajudar. E aí, pai, o que ele faz? Não sei o que faz. Tchê, é o seguinte, eu vou negociar com você. Não me olha com essa hora, hein? Não, cara. Foda que ele tem maior potencial, cara. Ele vai ser jogado fora. Até quando? Ou ele não quer ir trabalhar, de jeito social, vai procurar emprego. É simples isso. Mas se eu não cobrar, ele vai ficar a vida inteira, hein? Ah, minha vida tá boa. Então, não sei mais, né? Tá, mãe. Se a mãe dele não cobra isso... Não, que mãe, porra. Não é? Dezoito anos, barbado, mãe vai cobrar pra quem, caralho? Não precisa de mãe cobrar, não. Mãe criou e já era. Depois de dezoito, é a vida que segue. Tem que mãe cobrar, não. É ele que tem que se cobrar, porra. Foda aqui, mano. Faço vídeo pra cá, vídeo pra cá. Cobro um. Eu tô cansado de cobrar, gente, porra. Tô cansado de ajudar nas costas. Eu tô chamando um cara que poderia... Pô, a galera gosta dele, porra. Ô, Beto, meteu um macho aqui no canalzinho, ó. Só que ele paralisou também nos quentes do meu, pô. Aqui era pra ter um milhão, né? É verdade. E aí, o que a gente faz? Ele volta lá... Ele trancou a porta. Ele não abri nem foda, né? Ele tá com o outro lado da luz lá, né? É o pecado do controle da mão dele, pra ele não ficar dividindo a luz. Quem fez essa? Tem lá no poço, lá. Mostra aí, chão. Tem várias cores, cabe a escolher. Quem fez essa porra? Foi o tio Alon que deu pro plantar no estado de estado lá. O letrado também tá na caverna, né? Tá. Acaba botar com o que quiser, vermelho, roxo. O que o letrado tem, pô? Tá, não sei, não. Ele tá meio... Ele tá quase um tio Alão. Eu quase não tô vendo ele. Pê, é um homem do 14 quilos, mas sem pressa. Só sopra... Não é necessário. Só isso. Não sei o que eu faço mais. Quanto a gente for cobrar, pô. O canal tá muito enfraquecido, achei, princípio, por causa. Eu tô vendo aqui os vídeos. Não sei o que eu faço. Deixei ele lá mesmo? O Turzinho saiu no hate aqui, foi? Foi. O que que ele fez? O que que ele fez? Ele deu um comentário na Twitch sobre um outro jogador. O que que ele falou? Ele falou... Vai, não sei o que... Não vou falar aqui, senão... Falou? Um apelido racista com um outro jogador de outra guilda. Chamou ele de babuíno e tal. Aí caiu... Mas era o apelido deles entre eles ou o cara não gostou também que ele falou? Não gostou. Ele zoou também. Aí, tipo... Como o Saegu é Guido Grande, né? Ele é da Laude e outro cara também. Mas aí é uma coisa brincadeira. O senhor e o do... Falou que o racismo é histórico, velho. Falou, não tem como bater de frente. Não dá nem pra acusar como brincadeira, não é que... Tem nem o que falar também. Tô vendo aqui, ó. Fim do Turzinho no Free Fire. Hoje em dia a internet é muito disso, mano. Você leva anos pra construir sua carreira. Uma palavra maldita, mal colocada. Uma brincadeira idiota, né? Poxa, malto de babuíno. Se não tiver intimidade, é racismo. Mesmo que seja uma brincadeira. Mas não tem intimidade, pô. Olha o branquedo de merda. Não tem intimidade, pode dar ruim. Homofobia. Fala, vocês... Mas vamos ver, mano. Vamos ver o final aí. A gente tem que levar no psicólogo. Acho que tá precisando, hein? Então, o psicólogo vai ajudar, velho. Se ele não quiser, vai ajudar muito. Ele entrou com o carro? Não, foi lá para a esquina Desceu, mas desceu A tarde depois Vamos ver o que nós fazemos agora É madrugada, meia noite